Em Espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em Espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Pra Te adorar, Oh, Rei dos Reis, Foi Teu nascer, Oh, Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, Meu prazer é estar Nos atos do Senhor, Meu prazer é viver Na casa de Deus, Onde flui o amor. Em Espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Pra Te adorar, Pra Te adorar, Oh, Rei dos Reis, Foi que eu nasci, Oh, Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, Meu prazer é estar Nos atos do Senhor, Nos atos do Senhor, Meu prazer é viver Na casa de Deus, Onde flui o amor. Pra Te adorar, Oh, Rei dos Reis, Foi que eu nasci, Oh, Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, Meu prazer é estar Nos atos do Senhor, Meu prazer é viver Na casa de Deus, Ministrando louvor, És meu prazer e o meu louvor, Ministrando louvor, Assim pra Te adorar, Ministrando louvor, Ministrando louvor, Ministrando louvor, Amor. 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 Amor.